Um dos capítulos mais desmarcantes na história foi a Revolução Francesa. O fato é tão emblemático que marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Entenda como foi e como isso impacta na política até os dias de hoje. No século XVIII, a França tinha um rei que concentrava todos os poderes. Já a sociedade era dividida entre os que tinham e os que não tinham privilégios. E estavam separados em três estados. Em um primeiro estado estava o clero, com membros da Igreja Católica. O segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado vinha o restante da população, que representava 98% da população francesa. Além de maioria, esse grupo era também o único que trabalhava e pagava impostos pesados ao rei, aos nobres e à igreja. Mesmo com uma rotina pesada, os trabalhadores viviam em absoluta pobreza, enquanto a nobreza e o clero concentravam a riqueza. No entanto, no final da década de 1780, a França passa por uma grave crise, fazendo com que a população sofresse com a falta de alimentos. E isso aconteceu justamente em um período em que novas ideias surgiram pelo mundo. Era o caso do pensamento iluminista. Ele havia surgido no começo do século XVIII e teve grande influência sobre os intelectuais e a burguesia de toda a Europa. O iluminismo defendia o humanismo e a razão com a busca pelo conhecimento científico como fonte para o poder e as decisões da sociedade. Portanto, não havia mais espaço para rei com poderes absolutos e nem a religião como justificativa para as estruturas de poder. Outro capítulo de grande influência para a Revolução Francesa foi a Revolução Americana. O rei Luís XVI enviou tropas francesas para ajudar na independência dos Estados Unidos. Isso gerou um prejuízo financeiro, resultando em grandes aumentos de impostos entre 1770 e 1780. E esses impostos iam principalmente para cima dos camponeses, que produziam trigo, que era a principal fonte de alimentos de quem vivia no interior e nos campos. Só que o que estava ruim ficou pior com uma crise na produção de trigo, devido a uma grande estiagem que ocorreu na França. A situação gerou um grande estado de miséria entre os trabalhadores da cidade, causando mortes, saqueamentos e conflitos por comida. É deste período a famosa frase, se não tem pão, que comam brioches, que é atribuída à rainha Maria Antonieta, mas que pode nunca ter sido dita de fato, porém representava a ideia que a nobreza tinha daquele caos todo. Acontece que aquele cenário fez Luiz XVI convocar uma Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia foi marcada para 1º de maio e contava com 1.200 delegados, sendo metade representando o terceiro estado, portanto, os trabalhadores. Durante a discussão, o principal tema era o aumento de impostos. E clero e nobreza queriam que cada estado tivesse um voto, o terceiro estado, da população, para a contrária, pois perderia por 2 a 1 com clero e nobreza votando juntos. Mas não adiantou, e isso de fato aconteceu, e os camponeses tiveram que sofrer um novo aumento de impostos. Esse fato acabou sendo determinante para acontecer a Revolução Francesa. Isso porque os deputados do terceiro estado, após terem as portas do Palácio de Versalhes bloqueadas, se autodeclararam à Assembleia Nacional Constituinte da França. O exército da Coroa até tentou suprimir a Assembleia, mas viu a população parisiense se rebelar contra as forças do rei e saquearam armas e equipamentos de combate do Hospital dos Inválidos de Paris, e partiram em direção à Fortaleza da Bastilha. No dia 14 de julho de 1789, a população tomou a prisão, o que ficou conhecido como a Queda da Bastilha. A Fortaleza recebia todos os prisioneiros de guerra e pessoas acusadas de crimes contra a monarquia. Era, portanto, uma representação no poder absoluto da monarquia. Pressionado, o rei aceita a criação da Assembleia Constituinte, que ficaria responsável por criar a Constituição da França. A França, então, passaria a ser uma monarquia constitucional, e esse documento ficaria conhecido como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração contava com 17 artigos. Entre eles, estava a definição dos direitos naturais dos cidadãos, a liberdade de expressão e de crença religiosa, além de delimitar os poderes dos governantes. Durante a Assembleia, dois grupos começam a se destacar, os jacobinos e os gerundinos. E aí também que surge a ideia de esquerda e direita na política. Os gerundinos representavam a alta burguesia, formada por empresários e comerciantes. Esse grupo sentava à direita na Assembleia. Já os jacobinos eram compostos por advogados, médicos e a classe trabalhadora, de modo geral, e ficavam à esquerda na Assembleia. Os gerundinos defendiam o liberalismo econômico e o fim das isenções de impostos aos nobres. Já os jacobinos queriam uma revolução mais profunda, com reformas econômicas, mas também política, como o fim da monarquia e a criação de um regime republicano. Em conjunto, a Assembleia ainda decidiu por confiscar e nacionalizar as terras do clero, que equivaliam a 20% do território francês na época. A França passava então a ser uma monarquia constitucional, portanto, o rei seguia existindo, mas sem poder de legislar. Com isso, na noite de 20 de junho de 1791, a família real francesa tentou fugir da França para buscar apoio de outros impérios. No entanto, a fuga não funcionou e eles foram enviados novamente para Paris. Temendo que essa ideia se espalhasse pela Europa, monarcas de outras regiões, como a Prússia, começaram a atacar as fronteiras da França. Isso fez com que a população francesa decidisse pelo fim da monarquia em 10 de agosto de 1792. Revolucionários parisenses então tomaram o Palácio das Chulheiras, onde vivia a família real, e prenderam Luís XVI e Maria Antonieta, acusados de alta traição. A Assembleia Nacional, então, decide pela execução de Luís XVI na guilhotina. A decisão foi apoiada pelos jacobinos, que buscavam o fortalecimento dos movimentos populares para que uma revolução profunda ocorresse. O conflito entre os dois lados da política francesa seguiu e, em junho de 1793, alguns deputados girondinos foram presos. Ocorreu, então, uma guerra civil com a lei de suspensão. Os jacobinos prendiam todos os inimigos da revolução através dessa lei. Isso gerou uma reação dos grupos conservadores, o que gerou um golpe conhecido como Reação Termidoriana, em 1794. Os girondinos começaram a reverter as decisões jacobinas e levou Robespierre, o principal líder jacobino, à guilhotina. Com a tomada do poder, os girondinos e a alta burguesia elaboraram uma nova constituição e iniciaram um período autoritário no qual usaram o exército francês para reprimir o povo. Com a população seguia insatisfeita devido à economia ruim, os girondinos passaram, então, a apoiar a implantação de uma ditadura com a liderança de uma figura forte. Foi assim que surgiu a figura de Napoleão Bonaparte, que tomou poder em 1799. Ou seja, esses últimos capítulos da Revolução Francesa mostram muito bem o que acontece na política até os dias de hoje. Enquanto tem um grupo político que tentam transformações radicais para igualar e melhorar as condições de toda a população, mas tem outro grupo que deseja apenas tomar o poder para que ele passe a deter todos os privilégios, enquanto outras classes seguem sendo dominadas. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.